Salve, salve, amigos, isso aí, família, beleza com vocês, isso aí, começando mais um vídeo, é, tô na beirada da pista aqui, tô passando uma bike-frogue aí pra vocês, novamente, e novidade no canal aí, ó, novidade no canal, isso, quero tá agradecendo o Adriano, um amigo, desde infância aí, que se inscreveu no canal, e deu essa bike aí pra nós sair, ó, pra nós gravar vídeos, e mais vídeos. Vamos encarar a vano então, vamos encarar a vano então, né? Vamos encarar a vano, e é aquilo, né, vamos colocar o canal pra subir aí, pra bike nova, pra subir aí no canal, né, tô pronta aqui, vou passear com tuas câmeras, beleza, e aí, vamos, deixa eu ver o canal, ó, 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 Então, se você gostou, deixa no seu like, seu comentário aí, que daqui a pouco, na hora que sai o vídeo, vai lá na estreia, e deixa o link do seu canal lá, e vai ser compartilhado nas redes sociais, beleza? Se você está chutando aí, se inscreve, deixa o seu comentário, e deixa aquele like lá pra nós, pra fortalecer o seu canal aí, beleza? É, travando aí, né? também foi encher o pneu, e aquilo, bola pra frente, gravar, me ajuda pra ter as horas aí, subir um pouquinho de hora, e aí se me ajudando eu falo a chutar pra vocês, pra tá compartilhando, beleza tá passando, tá passando, tá estralando, é rapaziada, vamos aí, tá um salto quatro dois anos depois disso aí, fortaleço o canal vamos gravar direto, segunda-feira, não vou prometer, mas eu acho que segunda-feira vou fazer três vídeos, bom, vou fazer dois vídeos, um de manhã, postando aqui, e o outro quatro à tarde, vamos ver né, vou feitar esse corona aí, que eu nunca arrumei emprego, e fazer vídeo, quem sabe que não está certo, não está certo né, comprar uma câmera nova aí aqui também, aí eu tenho que ter apoio, 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 tá pegando um pouco aqui, aqui também, badekamt panel, porque a galera também vai chegaria com pessoas que eles conseguem lumos, até voi, sabe que nem mais, eu acho que é знаю, des Sandro querido, mas eu não sei bastante para mim, porém, eu ci mostro o neighbour que aquilo nós somos beachos, mas eu acho que a gente vai ver a gente democrática mówi, seingle Tô aqui brincando com o carro Né? Vou cortar um pouquinho É, gente Pode ser Não, eu afinei essa bike aqui Mas ela tá estralando Não sei se é o lado Quando os pés trincados Aí começa a estralar Muita espécie esforçando Tá pensando um pouco Eu não sei se vai dar pra ver cair no alto Muita espécie esforçando 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 Vou encerrar esse vídeo lá em casa, mas quanto a nossa portada, porque o que eu estou passando em um lugar aqui, não pode filmar, mas depois que eu portar, vou portar com as tuas cêmuras ligadas, com a GoPro e essa. E eu estou sem freio, vou ter que passar lá no paulão e ficar machado com ele, beleza? Eu estou encerrando aí, puxar a porta, beleza? Puxar a porta mesmo. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Dois mil anos depois. Cortando de novo aí. Filmar na GoPro. Vai ter duas telas. Beleza. Vou encher o pneu. E agora é só editar os vídeos. Porque está terminando lá em casa o vídeo. Está uma portada aí, porque é a tua bateria. Beleza. Já fiz o que tinha para fazer. E... Bora, né? Conversar, trocar umas ideias. A bike nova. Então, é isso aí que eu falo para vocês. Nunca desista. Eu tenho que incentivar o próximo aí, para não perder o foco. Eu tenho mais um chico de pneu aqui. Coloquei quarenta litras. É, gente. Parece que o pneu tem tudo. É, pneu tem tudo aí. E aquilo, né? É, pneu tem tudo aí. É, pneu tem tudo aí. Não sei se é o ar ou se é o quadro. Está estralando. Ia passar no Paulão, papeca machafe. Machafe, nem machafe. Machafe, chato. Machafe, nem machafe. É, pneu tem tudo aí. Quando você tá atravessado, procura tá filmando, né? Mas como é que é uma filmada? Então, já vai feitinho pros seus amigos, já vai compartilhando a lista, então tudo vai saindo nada, vai saindo nada, se eu posso assistir esse feat aqui, essa parte aqui, se tiver bola, eu deixo, se não, vai que vai, coloca a música. Toma um café com leite, daqui a pouco, vai que alocina em casa, entrando, a Carol tá fazendo emociado. Deixa aí no comentário, se você quer que... como que funciona o teatro, a Carol tem muito tempo pra ele ser emociado. Aí você deixa aí no comentário, como que funciona. É lógico, o cara tá... tem muitas pessoas que sabem como que funciona, e outras não. Aí a Carol tem uma excelência aí, acho que tinha uns 10 anos já, 10 só pra mais. vermelho. Tem o teatro e perto o rio, né? Quando perto o rio, aí a pessoa tem que ir fazer. Então, a gente vai deixar aí, pra que a pessoa manda a Carol fazer um vídeo ou deixa lá na comunidade. beleza? Mas não pode filmar, porque a gente não deu o coronavírus, né? Tem uma tendência que passar por uma doença. Lembrando, vai protegendo o álcool em chão na mão, e... e o seu... sua máscara na cara, é. Não tem aqui aí perto de casa? Ha! Só a máscara pra cair. Mas tá duas portas na orelha aí, que ela fica aí. Não se preocupa não. É... e é isso aí, chegando na nossa comunidade. Tá? Vamos mostrar pra vocês o muro lá, tá? É, o muro, o mar, o muro. Vou te falar. Eu acho que ontem de ontem teve uma partida aí. É, o lugar é muito louco. Vai deixando no comentário se vocês quer que faça o... o Spirit Box, entendeu? Que negócio é todo. Eu ia comprar um trivé, mas é 60 conto pra empregar. Eu não tenho tudo esse dinheiro não. Mal eu tenho pra comprar um... um arroz. Aí, se Deus quiser, Deus vai abençoar, nós vai comprar. Eu tenho freio, eu tenho nada. Eu tenho freio. Eu tenho freio. Eu tenho freio. Olha lá, chaco, mara, chaco, mara, chaco, encharam, beleza? Tá confortável, tá confortável isso aí, beleza? Tá confortável, tá confortável? Tá confortável, 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 tá confortável, tá confortável? Transcrição e Legendas Pedro Negri